Olá, tudo bom? Eu estou aqui em frente a uma planta que é muito boa como anti-inflamatório para problemas de pele, rosto, em especial a gente está falando de espinhas, espinhas adolescente, por exemplo. É uma planta que é muito boa para a parte diurética, ela é digestiva e é uma planta um pouco lendária, porque ela é muito consumida pelos japoneses, que é a bardana ou gobo, é o nome científico dessa planta, chama Artium Lapa, Artium quer dizer que é uma planta que ela tem parecida com, também lembra a palavra urso ou peluda, que é uma referência aos tricomas, aos pelos dessa planta, já vou mostrar para vocês. Ou também uma referência ao fruto, porque o fruto tem bastante tricomas, tem bastante pelos, e a gente tem a palavra Lapa, a palavra Lapa quer dizer agarrar, se você tiver o fruto e você passar por perto com uma roupa, ela agarra na roupa. Vamos conhecer então? Vocês vão ver que a folha da bardana, ela é bastante grande. Olha lá, aqui a gente tem o aspecto geral da planta, ela já dá com o caule central crescendo, e ela vai produzir frutos daqui a um tempo. Depois, em um outro vídeo, quando eu puder, eu quero mostrar para vocês em detalhes os frutos. Observe o tamanho da folha, tem uma nervura central, e a gente tem nervuras laterais depois. Se você virar a folha, você vai ver que ela é toda cheia de tricomas, esbranquiçada inclusive. Então essa é uma característica. E aí, vocês estão vendo o caule desta planta, né? Lembrar que os japoneses gostam muito de comer a raiz da bardana, né? Então, realmente chamada de Gobo, né? É uma planta bastante anti-inflamatória, é muito boa para a parte de pele. Então, essa é a Artium Lapa.